Uh, galera, ó, essa é a vibe do novo mapa, galera, vocês vão ver, vocês vão ver, vai ser essa partida aqui e acho que a próxima já vai ser a do mapa novo, galera, aí vocês vão ver como é parecido, tá? Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de StumbleGuys e hoje eu vou mostrar pra vocês o que pode ser o novo mapa do jogo, né, lógico, do StumbleGuys, que é aquele mapa de gelo que eu falei pra vocês no vídeo anterior de StumbleGuys, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, simbora! Bom, por enquanto, vamos jogando aqui, galera, e lá pro final do vídeo eu mostro pra vocês o que pode ser o novo mapa, beleza? Começando aqui o primeiro mapa, Rumble e Stumble, um mapa mais simples de todos os tempos, né, vambora. Já chega aqui dando o dash, mano, só player jogando, né, galera? 3 e 27 da manhã e o pessoal não dorme não, gente, não dorme, cara. Caramba, não dorme mesmo. Nem eu, né, inclusive. Cuidado aí, KTX Davi, se você me dá um soco. Ô, mas que desgranha, hein? Que desgranha. Se alguém me desse um soco ali, um chute, ai, 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 hein? Ah, seu safado. Ah, me solta. Mano, eu ia tirar aquele cara do jogo. Só que um outro cara me segurou e nem eles passaram antes, né? Mas tudo bem. Spin go round. Esse é o mapa que eu vou tentar tirar aquele cara da partida. Cadê ele? Cadê ele? É a caveira ali, ó. O cara foi safado, esperou no final do mapa ainda pra me dar a rasteira, mano. Ai, sortudo, hein? Achei que você ia passar do meu lado esquerdo. Ai, ferrou. Tomou. Eu também tomei, né? Mas tudo bem. Então estamos kits agora. Quer dizer, estamos kits nada, né? Sabia! Ai, fui de base. Já sei o que eu vou fazer. Ah, meu amigo. Não! Não acredito, cara! Não acredito! Cara, não sei, mano. Não sei como que aquela rasteira pegou em mim e nele, cara. Não era pra ter acontecido isso, mas tudo bem. Vambora. Agora pra compensar, só tem bot, né? Ai, mano. O jogo não se decide se quer player ou se quer bot, mano. Deveria dar mais tempo, assim, procurando player pra ter menos bot nas partidas, entendeu? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos aqui já na marotagem aqui, ó. É, galera. Gostei muito de fazer essa burla, gente. Isso daí salva a vida, viu? Salva a vida. Não precisa arriscar fazer aquela burla de um pulo a longa distância ali. Nem esperar a plataforma chegar. Quase a qualquer momento você pode fazer essa burla e já passar pra final ali. Laserzada, galera. Olha isso. Podia ser o mapa aquela hora lá pra distribuir alguns sucos, né? Mas tudo bem. Eu vou dar soco nos botes aqui mesmo, só pra gente já ir eliminando. Ah, mano. Acho que eu vou tentar... Na verdade, eu vou tentar derrubar eles. Olha lá, hein? Só me faltava os caras querer... Ô, meu amigo. Mano, não é possível, cara. Não é possível que eu morra o cara, não. O cara conseguiu escapar dando dash aonde? Aonde? Famosa briga de bar que eu falo, né, galera? Pivote. Oxi. Só tem player aqui agora, hein? Só tem player. O cara já foi jogado ali já. Toma rasteira aí, né? Vamos puxar a briga mesmo. Vamos puxar a briga que agora eu tô no ritmo de briga. O que é isso? Eu fui puxado. O que é isso, gente? Ninguém... É, ninguém quis fazer nada, não. Ah, então tá bom, né? Ninguém quis fazer nada. Nossa, mas também... Os caras foram jogados ali, mano. Vambora. Ai. Vamos ver se alguém vai... Ixi, um cara tomou bloco ali, hein? Ah, tá. Você quer levar pra vitória. Beleza. Tudo bem. Já achei que você já queria me trollar, mano. Toma aí, bot. Pros player passar, né? Ai, o bot passou mesmo assim, cara. Achei que o bot não ia passar pros player passarem. Futebol? Ai, 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 mano. Bom. Ai, a gente tá com a menos. Ou não? Tamo com a menos. Tenho quase certeza disso. E tamo com um bot ainda, mano. Mas é outro bot, né? Não é aquele lá que eu dei um soco. Nossa senhora. A bola foi pra lua depois dessa. Nossa, vai ser complicado agora, mano. Tendo esses bot aqui. Bom, no time deles tem bot também. Vou dominar aqui, ó. Opa. Ai, mano. Achei que a bola ia do outro jeito, hein. Que isso? Ai, dois deram a cabeçada ali. Jogar desse jeito. Ai, se a bola passa, rapaz. Se a bola passa. Beleza. Beleza. Rebati. Joguei pro lado. Mano, tem ninguém aqui, cara. Eu acho que não dá pra fazer gol sozinho aqui não, hein. Bom, tem uns bot aí pra ajudar, né. Tem uns bot. Os bot do amarelo, anime. Que isso? Meu Deus. Olha o bote azul, mano. Empurrando pro lado errado. Meu amigo. Beleza. Ó, tá 0x0. Joga pra cá. Uh, uh. Ah. Ai, mano. Tomamos gol. Cara, hoje é dia de azar, galera. Hoje é dia de azar, viu. Nossa senhora, galera. Não é possível. Não é possível. Juro pra vocês, galera. Juro pra vocês. Não, não é possível. Não é possível. Uma eu vou ganhar pelo menos, galera. Uma. Uma. Meu Deus. Tá complicado demais hoje, gente. Só eu que tô com azar, assim? Não, essa daqui, galera. Eu sinto que eu vou ganhar, viu. Não vai cair mapa de time, entendeu? Não vista em bote. Vambora, vambora. Aqui vai ser dois palitos, gente. Vou até pra fora do mapa, ó. Pronto. Fui pra fora do mapa. Vamos ver se tem muito bote. Não. Não, a maioria é player. É, tem bastante bote, na verdade, viu. Vai, eu confio nos players, galera. Eu confio nos players. Vai, passa... Passa esse aqui, pelo menos. Passa esse aqui, pelo menos. Vai, Gizinho. Passou. Ok. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Vambora. Ok, Jungle Row. Tá caindo os mapas bons, galera. Mapa que eu vou conseguir passar. Eu espero, pelo menos, né. Eu espero, pelo menos. Por aqui. Não vou dar rasteira. Não vou dar rasteira. Ah, é pior que... Não, deu certo. Deu certo. Nossa senhora, mano. Coitado do PDF ali. Caramba, o cara se afundou, mano. Vai dar tempo, vai dar tempo. Beleza. Ah, tamo tranquilo, galera. Tamo tranquilo. Falei, porque, ó. Por isso que isso aqui tem que passar, ó. O cara joga bem, entendeu? O cara joga bem. Bom demais. Se fosse final, eu teria perdido, né. Mas foi o spawn. Se o spawn estivesse do lado dele ali, eu ia estar tranquilo. Mano, vamos ver que final que vai cair, galera. Ai, 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 ai. Caiu um final bom. Uh, galera. Ó, essa é a vibe do novo mapa, galera. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vai ser essa partida aqui. E acho que a próxima já vai ser a do mapa novo, galera. Aí vocês vão ver como é parecido, tá? Logicamente que não é igual. Porque senão não faria sentido, né. Vamos só tomar cuidado aqui. Beleza. Caiu todo mundo aqui. Tá, eu vou quebrar lá embaixo também. Opa. Mano, eu quero ver se alguém vai querer dar soco, mano. Beleza. O cara vai quebrar ali também. Nossa, pior que vocês seguraram bem ali, hein. Ai. Não. Mano. Eu pulei e o cara veio antes, cara. Aí não tinha o que fazer. Ai, mano do céu. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar pra vocês aqui agora. Um vídeo de 2020. Eu jogando no Fall Guys um mapa do mesmo estilo. Que acredito eu que vai ser o novo mapa do Istanbul Guys. Beleza? Dá uma olhada aí. Ah lá, final. Mantenha-se sobre o gelo rachado para não cair na lama. Eu não sei como eu jogo isso aqui. Não sei. Eu só tenho que me manter em cima? Existem três camadas. O chão vai sumindo? O que que é? Ai, meu Deus do céu, mano. Ô, tem muita gente aqui no mapa pequeno. Muita gente. Pera. Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. Entendi como funciona. Nossa, mano. Que isso? Pai de me segurar. Pô, isso aqui tem o esquema lá de ir pulando, mano. Tem esquema de ir pulando aqui, ó. Calma. Tem bastante camada ainda. Vamos tirar todas. É a melhor coisa que faz aqui, ó. Pra ninguém ter uma chance maior que outra pessoa, na verdade. Concentração. Concentração. O problema é que eu não manjo nada, mano. E aí, eu confundo. Tem lugar que tem mais camada, tem lugar que não. Pelo que eu entendi. Aí, a gente faz isso aqui agora, assim, ó. Ó. É, não dá pra ficar fazendo isso, não. Quase morri. Sozinho. Pera. Rapaz. Hum, fui quebrar um ali. Ai. Não, não, mano. Ai, eu travei. Acho que eu enrosquei num carinha ali. Eu travei, mano. Eu acho que eu tava num lugar muito bom, mano. Nossa. Morreu. Ganhou. Ai, eu acho que eu conseguia ganhar isso aqui, cara. Eu acho que eu conseguia ganhar, mano. Ai, que raiva, mano. Bom, vocês viram aí, né, galera? Eu acho que o novo mapa vai ser desse jeito. Vai ser várias camadas, assim. Aonde você vai quebrando os gelos. Como se fosse o Roney Comby, né? Mas tem outras camadas. O gelo, né? Quebra ali na hora. Enfim, eu acho que vai ser desse jeito. Vai ser nessa vibe. Vamos ver quando for lançado. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. 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 问. Falou. Falou. gone. Legenda por Sônia Ruberti